Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade deixe seu like e se inscreva no canal. Ucrânia afirma ter derrubado helicóptero russo em voo. Local onde a aeronave teria sido abatida não foi divulgado. As Forças Armadas Ucranianas divulgaram neste sábado dia 5 um vídeo em que, segundo elas, um helicóptero da Rússia é destruído enquanto faz um voo baixo. É assim que os invasores russos morrem. Desta vez em um helicóptero. Vença os picles. Forma depreciativa de se referir aos russos, juntos vamos vencer. Diz a mensagem dos militares da Ucrânia divulgada junto ao vídeo. Apesar de ter sido divulgada por meios oficiais, não há detalhes sobre onde essa aeronave teria sido abatida e não a uma confirmação independente da veracidade das imagens ou de se um helicóptero desse tipo realmente foi abatido. Quer ter acesso a mais conteúdos de notícias exclusivas deixe seu like e se inscreva no canal.